Quando estou em silêncio, ainda recordo Quando encontro com alguém pra desabafar Me distrair os meus pensamentos, até meus sonhos Não consigo ver, tem coisas que a gente Deixa pra trás, mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar, eu vou evitar Esconder a tag de meus amigos, pra tirar você de verde o meu coração Mas nada se compara a ti, nada se compara a ti São flores para o meu amor, e deixa eu só te respirar Mas nada se compara a ti, nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar, não será ninguém igual a ti Inevitável, não é por acaso Quando acordo, sentindo seus beijos e o calor de cada momento Fico sozinho, prefiro dar o tempo Se você passa, tudo fica e volta logo o amor da gente Quer me ver chorar, mas depois se encarar Vou parar de lamentar meus sentimentos Meus amigos não querem que eu sofra mais Mas nada se compara a ti, nada é comparado a ti Me deixa eu voltar a ti, nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar, não será ninguém igual a ti Inevitável, não é por acaso Não é por acaso, não é por acaso, não é por acaso Inevitável, não é por acaso, não é por acaso, não é por acaso Inevitável, não é por acaso, não é por acaso, não é por acaso, não é por acaso Tchau, tchau.